Olá pessoal, aqui é o Luiz Roder, professor Luiz Roder, do canal Terra Firma Society. Vou pedir pra você deixar a sua curtida, o seu like, o seu dislike, as suas opiniões, se inscrever no canal se quiser, seria muito legal, ajuda pra caramba. Acionar o sininho aí de inscrito, aquele ritual de sempre aí do YouTube. Hoje é o dia de sexta, sombria, e hoje eu vou falar do John Wayne Gacy. Olha o nome do cara, John Wayne, e não foi à toa que ele ganhou esse nome, o pai dele era o machão e tal. Eu vou seguir essa linha aqui do machão pra vocês entenderem onde que eu vou chegar aqui, quem sabe do John Wayne Gacy vai entender um pouco o porquê. O pai do John Wayne Gacy era um homem tradicional, lembrando aqui que a ideia não é fazer apologia a serial killer e tal, mas é que nós somos fascinados por eles, e a grande ideia aqui quando eu falo de Cê-São Sombria é entender por que o cara chegou nessa pireixo, né, por que que ele cometeu do jeito que ele cometeu os crimes e tal. E o John Wayne Gacy, ele é assustador, tá? Vocês já ouviram falar da lenda do palhaço da Kombi que tem aqui no Brasil, que vai vir um palhaço que vai sequestrar as pessoas e tudo mais, e papapá, pipipi, papapó? Então, parte dessa lenda urbana, ela vem do John Wayne Gacy, tá? O John Wayne Gacy, ele era um cara que tinha uma série de pretensões políticas, ele era um cara obeso, tá? Ele tinha um probleminha de autoestima, ele sempre foi gordinho e gordão, ele sofria muito com isso. Ele não era um grande atleta, ele não era um cara macho, ele sempre foi aquele gordinho da vovó, leite de pera, e o pai dele pegava muito no pé dele por causa disso. Ele cresceu com isso e tal, e no meio do caminho, o John Wayne Gacy percebeu que ele era homossexual. Ele nunca assumiu que ele era homossexual, tá? Ele morreu sem assumir que ele era homossexual. O pai dele detonava com ele e ele foi, ele casou e tal, e aí ele se dedicava a ser um cara da comunidade, ele queria ser amado, ele queria ser admirado, ele tinha vontade de ser político e tal, meio pra compensar psicologicamente essas frustrações que ele tinha. só que ele era um estuprador de jovens, ele violentou rapazes e tal, e ele foi preso por isso. Acabou a vida dele, ele cumpriu pena durante um tempo, e aí ele recebeu um aviso, segundo a mente dele, que só tinha um jeito dele não ser pego de novo. ele tinha que matar a vítima e sumir com ela. Ele saiu da prisão, tem até um documentário, ele foi preso exemplar, ele voltou, mudou de cidade, começou a trabalhar no KFC, se tornou, casou com uma outra moça e tal, e o que ele fazia? Ele montou uma construtora. Nessa construtora, ele se deu muito bem, começou a ganhar dinheiro de novo e tal, e aí ele montou na casa dele uma garagem à prova de som. Por que isso? Por isso mesmo que você deve ter pensado. O que ele fazia? Ele ludibriava os jovens, levava os jovens pra casa dele, fumar maconha ou beber alguma coisa. Ele gostava de rapazes entre 14 e 16 anos, até 18, mas é porque ele queria pessoas mais fracas, ele era um covarde, né? Ele fazia um truque, começava a mostrar, ele fazia um truque com algema falsa, então ele põe a algema e se soltava. E aí ele virava pro rapaz e falava assim, quer tentar? E o rapaz falava, estamos aqui, tomando uma e tal, não sei o que, ah, vamos ver. E os rapazes topavam. E aí ele pegava uma algema de verdade e prendia o cara. E nesse momento que ele prendia o cara, acabou. Ele ia passar a noite toda abusando dos rapazes, torturando, existem relatos horrorosos dele, aliás, recentemente, reforçou essa coisa do palhaço, surgiram informações que em alguns casos ele se vestia de palhaço, então ele deixava o cara amarrado lá e ele voltava vestido de palhaço pra torturar o cara vestido de palhaço. Onde eu peguei essa informação é no... Criminal Legally. Parece ter uma procedência lá, todos os documentários que eu vi lá são interessantes e parece que... Então que em alguns casos ele fez isso. Aliás, a última vítima do John Wayne Gacy, ele tava preso. Tem um filme muito interessante sobre isso, que acho que é a última vítima, que é um rapaz que foi fazer um trabalho de escola e começou a se relacionar com o John Wayne Gacy, o cara era hétero, mas ele deu a entender que ele era fã do John Wayne Gacy e se vendeu como homossexual pra seduzir o John Wayne Gacy e o John Wayne Gacy só por telefone ele pirou o cara e esse cara cometeu o suicídio. Ele é considerado a última vítima do John Wayne Gacy. Ele nunca foi uma vítima do John Wayne Gacy, mas ele é considerado. E aí o que ele fazia? Ele torturava os rapazes a noite toda, abusava e tal, né? E matava de manhã, estrangulado, e ele enterrava os caras no vão da casa dele. Lá nos Estados Unidos eles têm muito isso, né? O Crow Space, que é você constrói, você faz uma fundamentação, e você constrói a casa por cima. Então ele enterrava os caras lá, porque ele tinha o equipamento de construção e tudo mais. Qual foi o erro dele? Além dos crimes, né? Além da violência sexual, além de ser um serial rapist, ele sumiu com alguns rapazes que ele contratou pra trabalhar com ele. E a polícia começou a suspeitar dele, e começaram a fazer algumas visitas, e a casa dele fedia muito por causa disso. E ele falava que era rato, que tinha morrido no vão da casa, porque os Estados Unidos fazia aquele drywall, né? Então a casa tem um espaço, não é que nem aqui que a gente constrói de concreto. E era o cheiro dos rapazes decompondo debaixo da casa dele. Quais são as explicações aí? Aí um dia a polícia conseguiu um mandato, um mandato de busca, né? Foram lá, começaram a investigar a casa dele, acharam coisas de rapaz, ele guardava os troféus, né? Serial killer tem esse hábito. Começaram a cavar a casa dele, e encontraram só 31 rapazes, 30 ou 28 corpos debaixo da casa dele. Isso aí. Essa média, 30 ou 28 corpos. Horroroso o negócio, somente jovens. Qual é a explicação do porquê ele tinha esse público-alvo? E o ódio? Ele, o tempo todo, disse que ele era bissexual. Por que ele falava que era bissexual? Porque ele jamais quis assumir que ele era homossexual. E ele matava os rapazes, porque, e durante o processo dele torturar e matar os rapazes, como é que a gente sabe disso? Porque dois caras sobreviveram a ele. Não sabe por que motivo, ele soltou os caras, os caras muito machucados, né? Os caras não lembravam direito o que tinha acontecido. E esses rapazes colocaram isso, que ele falava disso, chamava os rapazes de, xingava com palavrões pejorativos em relação ao cara ser homossexual. Então, ele projetava o homossexualismo dele, que ele não conseguia aceitar dentro dele. Cuidado com toda pessoa que é muito violento com o homossexualismo. Existe um estudo psicológico sobre isso, que diz que quando a gente reage muito violentamente a isso, talvez seja uma coisa que está mal trabalhada dentro da gente. E ele tinha isso daí. O ódio dele de não poder se assumir, se aceitar como sexual. Uma relação que ele tinha com o pai dele e tudo mais. E ele foi preso, foi condenado, e ele foi executado em 1994, tomou um suco na veia, que é de injeção letal, e as últimas palavras dele foram Kiss my ass. Vai te catar, vai se ferrar, mano. Ver como que era a personalidade dele. Por que eu falei do palhaço? Ele se fantasiava de palhaço, ele era o Pogo de Cláudio, né? Ele animava a festa de criança. Então ele era o cara totalmente serial killer comportamentabilizado. Compartimentabilizado. Ou seja, ele tem o compartimento assassino loucão e o homem de sociedade. E a pintura, ele se pintar de palhaço, gerou referência nisso. Na verdade, a Kombi com os palhaços assassinos é a junção da história de John Wayne Gacy com uma dupla de assassinos que chamava Murder Mac, que eles usavam uma picape. Talvez mais pra frente eu conto essa história. Aqui eu tenho um boneco do Capitão Spaulding que eu ganhei do Batonis, muito louco, e do primão, tá? E é baseado, é uma referência ao John Wayne Gacy. Esse personagem aqui, no Rejeitados pelo Diabo, o Capitão Spaulding, seria o John Wayne Gacy. Depois eu vou falar sobre a trilogia do Rejeitados. E a gente também tem uma outra referência legal, que é o Pogo de Hellclaw, ele tá sem o cabelo, ele perdeu o cabelo, que é do violador, né? Que, no caso, ele chama Pogo de Hellclaw, que é do Spaulding. Eu vou ler um poema que eu fiz de novo no meu livro, Poesia em Série, né? Que a ideia não é contar quem é o serial killer, mas, nesse caso, eu tô falando, né? Que faz o quê? Ele faz a referência a algum serial killer. Eu coloquei aqui no errado aqui. Peraí, só um minuto. Então, assim, o que a gente tem no caso de John Wayne Gacy? Ele projetava as frustrações dele nas vítimas, né? Ele fazia uma coisa que ele gostava, que era violentar, matar. Ele matou, acho que 33 pessoas, se eu não me engano. Foi condenado. Foi a maior condenação dos Estados Unidos até então, né? Depois vai vir o Green River Killer e vai passar... Ele vai ter 42 condenações fora os crimes. Então, o poema que eu fiz pro John Wayne Gacy no livro Poesia em Série é Um Palhaço Sem Graça. Tinha nome de cowboy, mas gostava mesmo era de garotos. Num truque de mágica, dava início a uma noite em que apenas um veria o sol nascer, enquanto o outro se tornaria parte de uma casa dos horrores infinitos, escondido sob a maquiagem de um amável palhaço sem a menor graça. Espero que vocês tenham gostado. Deixo o like de vocês aí, acione o sininho, se inscreva ou dislike, né? Você pode não gostar, não curtir, né? É um direito de vocês. Agradeço por ter assistido. Grande abraço e a gente se vê numa outra... Sexta... Esqueci o nome. Abraço. Sexta... Não lembro o nome. Abraço pra vocês. Tudo de bom.